O Ministério Público Federal, numa decisão recente contra a ministra Damares Alves, decidiu que o ritual de esquartejamento indígena é uma coisa cultural e, portanto, a gente não pode interferir nisso, não. Olha que coisa. Essa notícia foi sugerida por Cauã Henrique. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois é, meu amigo. Olha que coisa, né? O que está acontecendo aqui? Está tendo uma investigação sobre o homicídio de um jovem indígena. E o jornal esquerdista aqui, o Metrópolis, colocou homicídio entre aspas como se fosse Não, não é bem um homicídio. É alguma coisa parecida, mas não é bem um homicídio. De um jovem indígena munduruku que teria sido esquartejado e morto no âmbito de um ritual da etnia dele. O órgão e o Ministério Público Federal assegurou ser imperiosa a necessidade de resguardar a manifestação cultural da etnia. E a homologação foi, em contrapartida, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, que é o Ministério da Damares, repudiou a decisão em nota pública, né? Dizendo que é um absurdo esse negócio. Porque é um absurdo esse negócio. Evidentemente que é um absurdo. Isso é uma morte de um garoto. Por quê? Porque tem um ritual cultural? Peraí. Cultura nunca significou coisa certa, coisa errada, não. A cultura, felizmente, a gente mudou muitas coisas na cultura nossa ao longo de muitos anos. A escravidão era cultural. A escravidão era uma coisa normal na sociedade até um tempo atrás. Isso quer dizer que devia deixar a escravidão quieta lá? Aparentemente, pela visão do pessoal do MPF, devia ser, né? Porque, eu estou dizendo isso, se era cultural, não pode mexer. Não, tem um monte de coisa cultural que é errado. Quer ver um exemplo? Racismo. Racismo é uma coisa cultural. Tem um monte de gente que tem preconceito. Um monte de outras pessoas. E isso é errado. É uma coisa que é errada. Não tem lógica isso daí. O fato de ser uma cultura não quer dizer que está certo. Mesmo se, ah, mas é o índio, na Amazônia. Cara, não. O índio é um ser humano também. E o pior, no momento que ele fala, não que a tribo, tudo bem, não sei o que é lá. Mas e o cara, o jovem indígena que morreu, ninguém vai interceder por ele? É um cara que a vida dele não vale nada, não tem nenhum valor? Que negócio é esse, cara? Olha que absurdo o ponto que chegou. Esse tipo de visão tapada da sociedade, pô, não pode. Acho um absurdo mesmo. A ministra Damares fala um monte de coisa sobre a questão de direitos humanos que os indígenas, por qualquer motivo que seja, tem algumas práticas que são realmente deploráveis. Do tipo, enterrar filhos vivos que têm algum defeito. A criança nasceu com defeito, mata a criança. Esse tipo de coisa que já foi costume na cultura grega, por exemplo, na cultura europeia. Realmente, você parava a pensar numa época muito antiga. Se alguém nascia, uma criança nascia com uma deficiência, isso significava não apenas uma vida deficiente para ela, evidentemente, mas também um problema para os pais, que não conseguiriam cuidar dela a vida toda, coisa e tal. Então, é melhor matar a criança logo cedo. Veja, isso é cultural. Felizmente, a gente superou esse tipo de coisa. Não é para ser assim. Hoje em dia, felizmente, a sociedade como um todo tem capacidade de gerar esse tipo de coisa. Mesmo que os pais não queiram criar, para a adoção vai ter quem queira criar. Enfim, a pessoa tem direito de viver. É um ser humano também. Então, é um absurdo completo essa deslegitimação. Repara, é o que eu falo para vocês. Esse é o problema da questão de direitos sociais. Eles acabaram sendo criados esses direitos de segunda e terceira geração, que são os direitos difusos, os direitos transcendentes. Tem um monte de direitos. O pessoal criou e inventou um monte de expressão para isso daí. Direitos coletivos, direitos difusos, direitos transcendentes, não sei o que lá. No final das contas, é só para diferenciar do quê? Do único direito que é direito real, que é o direito individual. É a única coisa que realmente tem amparo no justnaturalismo, que é você ter a sua propriedade privada e a sua integridade física. Então, repara, os justpositivistas fazem exatamente isso. Eles não podem. Eles perceberam, com a Constituição americana e com vários outros filósofos na época do iluminismo, que os direitos naturais existem. As pessoas sabem daquilo, elas querem seguir aquilo ali. Como é que o Estado começa a contrapor esse troço? Ele não pode acabar com os direitos individuais. Então, ele não acaba. A Constituição nossa está lá. O artigo 5º, em tese, tem um monte de direitos individuais lá. Embora tenha muito lixo ali também, eles botaram um monte de porcaria ali. Mas, em última análise, está lá. Direitos de propriedade privada. Tem o direito de um monte de coisa ali. E aí, o que acontece? Eles criaram os direitos sociais, que são os direitos do capítulo, do artigo 6º, que é direito à educação, à saúde, a não sei o que lá, papapá, popopó. Que aí, pronto. Aí, o que eles falam? Ah, então deu um conflito de direitos aqui. E aí, então, o direito individual perde. É o que eles fizeram, por exemplo, na pandemia. Ah, não. Você tem direito à sua liberdade, a sair de casa? Tem. Lógico que você tem esse direito. Ah, mas aí o pessoal falou. Não, mas aí você tem o direito à saúde coletiva. Direito à saúde coletiva. Então, peraí. Esse ganha daquele e acabou. Você tem que ficar em casa. Esquece o direito individual. Essa é a lógica deles. E é por isso que isso é tão perigoso. Repara como é que eles vão torcendo a coisa até chegar num negócio que é totalmente absurdo. Não tem como você considerar normal esse tipo de coisa. Se a cultura deles é assim, ok. Tem que mudar essa cultura. Tem que se fazer alguma coisa. Não se pode admitir esse tipo de coisa. É um absurdo completo de qualquer forma. E é extremamente preocupante que o Ministério Público esteja ok com isso. Não, é cultura. Cultural. É isso daí. Manda o seu filho pra lá, então, pro seu próximo esquartejado lá, o procurador do Ministério Público. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.